Boas lembranças de alguns tempos atrás Recordações de um belo rapaz Que poderia ter feito tudo diferente Mas durante a vida se tornou dependente Escolheu viver na alta alucinação Conviveu com o crime e com a prostituição Tentando achar um jeito de ser descolado Experimentou o crack e nele ficou viciado Muitas pedras na noite ele fumava Se prostituía, traficava e até roubava Tudo isso pro seu vício sustentar Enganava a própria família pra poder fumar Vivia assim pois não tinha mais esperança No seu peito carregava um trauma de sua infância Em meio às brincadeiras tinha sido abusado Quando criança por um homem foi estrupado É preciso saber viver É saber viver É saber viver Tem que saber viver Tem que saber viver É saber viver Seu coração sempre cheio de amargura Só fazia ele permanecer na loucura Ele achava que na vida nunca ia ser amado Mas mal sabia ele, Deus estava do seu lado E Jesus queria lhe curar E todos os seus caminhos ele iria mudar Mas só bastava ele ouvir o chamado Bastava ele enxergar que Cristo estava do seu lado Numa noite, na boca de tráfico Sem ele imaginar o tal momento trágico Com uma arma ele estava a brincar Mas naquele dia sua vida ia mudar Algumas cenas machucam o sentimento Cenas fortes que não saem do meu pensamento Alta madrugada, eu vindo da balada Encontrei esse mano baleado na quebrada Ele tava no escuro, no beco desmaiado Tava sangrando, tinha sido baleado Sem falar e muito menos se mexer Abandonar ele no mato pra ele morrer E eu cheguei bem perto e ele tava respirando Então saí correndo e fui o socorro chamando Quando chegou o socorro tava muito mal O botaram na ambulância e o levaram pro hospital E eu tive que ir acompanhado da polícia Levar pra sua mãe aquela horrível notícia Então bati na porta com a polícia do meu lado E disse pra ela, o dedo foi baleado Dona Júlia, o dedo está mal Por isso estão levando ele direto pro hospital E ela disse, por Deus, fui avisada Por isso eu acordei e tava tão agoniada Tive que ir embora, pois não tava aguentando Vendo o sofrimento da sua pobre mãe chorando Eu saí dali meio tonto e assustado Depois fiquei sabendo que ele tava internado A sua mãe não ouvia o incentivo Os médicos falavam que não ficaria vivo Pobre coitada, já tava quase louca Verde ele tetraplégico com o tiro na boca É preciso saber viver A medicina dizia que ele ia morrer Mas mal sabiam eles o que Deus ia fazer Pra quem achava que ele não ia viver Ele sobreviveu e até pôde se mexer Saindo do hospital, veio a se recuperar Veio a Jesus os seus caminhos entregar Dedicou ao Senhor o resto da sua jornada Viveu momentos lindos no fim dessa caminhada Ele se batizou e se entregou por inteiro Ganhou novos irmãos e amigos verdadeiros Lá na igreja com novas amizades Restaurado pôde conhecer celebridades Todos o trataram com carinho e com amor Virou amigo até de um famoso jogador Deus o salvou e curou suas feridas E me deu a missão de cuidar daquela vida A gente foi pra um show e até pra um retiro Exemplo de perdão até hoje eu admiro Com atitude simples sempre sendo verdadeiro Muito nos ensinou ele foi um grande guerreiro Num domingo seu coração veio a parar Inesperado dia pois Deus veio lhe buscar Chegou até ficar novamente internado Mas nada adiantou ele já estava arrebatado É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Conseguiu mudar no fim da sua trajetória Deixou uma mensagem muito linda de vitória Ele partiu com trinta e poucos anos de idade E até hoje eu ainda choro de saudade Eu não sei por quanto tempo eu vou chorar Mas a dor é grande eu não consigo assegurar Quando me lembro da gente Dando várias risadas Ele na sua cadeira e eu fazendo palhaçada Devia ter lhe dado mais atenção Mas mais que um amigo eu amava como irmão A tristeza não é nada eu consigo assegurar A missão está cumprida ele conseguiu se salvar Com todo seu esforço e dedicação Pra esse rap foi a maior inspiração Contando só um pouco sobre esse guerreiro Na minha vida foi um testemunho verdadeiro E eu creio que um dia vamos nos encontrar Vai ser num lindo dia quando Jesus voltar Hoje lá na glória está o dito pujo Dito pra Deus não é mais dedo Hoje é Edson Araújo Sabe viver